Música Eu vou te passar missão E você vai se amar Tupere, 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 tupere Onde está que eu não sou essa? Nóvinha chega pra cá Bicha, pique, entra cá, pique, entra dentro Mas eu gostei de tu sentar Nóvinha, vou te falar Eu vou te passar a missão Que você vai se amarrar Tupiré, 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 tupiré Tupiré, tupiré, tupiré Tupiré, tupiré, tupiré Tupiré, tupiré, tupiré Mas eu gostei de tu sentando Nóvinha, vou te falar Eu vou te passar a missão Que você vai se amarrar Hoje eu estou بال, não sou essa Nó다reja chega pra cá Bicha, pique, entra dentro Se inscreva no », bem-vim!